Música Olha eu de novo aqui, aí ó amigos do YouTube aí ó Vou fazer outro vídeo pra falar desse rabo de macaco Se inscreva no canal aí, dá um joinha aí Esse rabo de macaco, ele é de uma cliente E ele pediu socorro pra mim O que acontece com ele aqui, que ele tá com baixa resistência E essa baixa resistência, é tudo por falta de vitaminas Ou seja, eu uso NPK, pra que seja uma, seja rápido a recuperação dele Porque se eu for por adubo orgânico aqui, vai demorar É muito, é lento, entendeu? Então eu vou direto pro MPK, pra poder salvar a planta, entendeu? Vou limpar ele, eu vou, ele tá faltando nesse, aqui ó Ele tá faltando de nitrogênio, que é responsável pelo crescimento Caso aqui é caule, entendeu? É, seja, não queima, pode ver, isso aqui é falta de nitrogênio Por isso que queima desse tipo aqui Então eu vou limpar, tirar tudo, depois eu vou pôr toda a adubação corretamente Para que ele recupere, tá entendendo? Então vamos lá então Aqui ó, tirar essa espolha queimada aqui ó Vamos ver aqui ó Ó, tudo aqui ó É Vai dar pra desvazar já É, isso mesmo, vamos desvazar Porque eu já percebi que esse cacos aqui ó Ele foi plantado em três mundos Gente, ele aqui atrás já tá saindo já Só pra nós replantar ele, já limpei tudo aqui ó Tudo limpinho, aqui tá queimado, aqui mais ele tá vivo Tá queimado aqui, mas tá bonito, tá vivo Tá entendendo? Então vamos lá então Aqui Aqui é falta de nitrogênio aqui ó Ó, falta de nitrogênio Por isso que ele queimou aqui, deixa eu cortar pra dar isso Tirar isso Olha Aqui ó Tá vivo Esse aqui ó Eu vou podar as raízes dele aqui Tá bem seco Já tô voltando aqui De novo aqui com o substrato aqui Ó Tá tudo preparado aqui Esse substrato aqui Ele tá com casquinha de pinos É É É esterco de bovino também Que é um adubo orgânico É Esses mais grandes aqui Essas partes mais grandes aqui Por exemplo Ah, tá com carvão também Esses mais grandes aqui Eu vou pôr no fundo do vaso Pra servir como Como dreno também Vale lembrar gente Que O carvão Ele é um excelente fugicida Para as raízes O carvão Tá aqui ó Ó Você pode carvão Quer dizer carvão triturado Ele é um excelente fugicida É Ele é contra Praga também É As pragas não gostam do carvão Ele é Ele é antifungo Livra um pouco E o bom Que ele é Bom pra preenchimento de vaso também E também É um adubo Na verdade Muito bom Eu coloquei a quantidade certa aqui ó Olha a quantidade que eu coloquei aqui dentro Esse aqui vai servir como dreno Entendeu? E Esse mais grande pode pôr lá ó Vai servir Olha só isso aqui Só tá bom Entendeu? Aqui já tá bom Tá bom porque eu já tinha um pouco Tô só acrescentando Entendeu? É Agora Mexer bem aqui Vou pôr um pouco de vermiculite também Que não tem Isso aqui tá sem vermiculite Isso aqui ó Essa porção aqui ó E vamos misturar bem agora Essa vermiculite aqui ó Ela já é preparada Já tem turpa Só pro meio também Mexido Agora gente ó Eu vou pegar essa porção aqui ó Agora que é hora Olha o MPK que eu uso aqui ó Uso esse aqui ó Esse aqui é floração Pode pôr mais um pouquinho Ó Duas tropas aqui ó Na verdade deu duas tropas e meia Agora vamos mexer bem Aí ó Vamos Mexer bem Beleza? Agora vamos pôr pra cá Vamos replantar Isso aí Eu a raiz Eu não Não feri muito a raiz Terra seca Viu? Terra seca Terra seca agora Esperar um pouco Eu vou esperar Vou replantar ela Agora eu vou esperar um pouco Depois eu vou pôr água Vou esperar uns três dias Pra pôr água Não vou pôr água não Vamos pôr essa mudinha aqui ó Vamos pôr aqui também já Vou pôr mais aqui ó Então vamos pôr pedra Brita Em cima aqui Porque essa aqui tá meio Eu coloquei Eu plantei ele bem Na parte superior do Do vaso Não pus muito no fundo não Pra ele poder as raízes crescer bastante Né? Ter espaço pra Pra crescer Lembre-se Acobrem as raízes também Pra ele pegar força Entendeu? Olha como ficou ó Aqui ele tá Eu não vou mexer nisso aqui Poderia podar Isso aqui mas não Poderia podar aqui ó Podar ele Podia fazer muda Mas Ela quer A dona Ela quer que fique comprido Ela quer que cresça Então aqui Né? E Olha como ficou Limpei tudo ele Agora ficou show de bola Eu Eu pôs Essa pedra ali Pra fixar ele Agora não Ó Não vou pôr água Não vou pôr água Vou esperar mais dois dias Pra pôr água Eu posso ter Uma borrificada de água Aqui por cima Nele só Que ele também tá Tá um pouco Não vou pôr não Porque feriu um pouco As raízes lá Senão Por coisa pode ser isso aí Segundo Morreu de velho Né? Aí ó Olha como ficou Entendeu? Um pouquinho de substrato Aqui Mas com o tempo Ele vai limpando Entendeu? Esse é o vídeo de hoje Abraço a todos E aí E aí